Olá, amiguinhos! Hoje nós iremos participar do desafio da roleta Glowing Slime! Oi, eu sou a Ana! Oi, eu sou o Zeca! Hoje nós iremos customizar a Glowing Slime! Mas essa customização dependerá da nossa roleta! Iremos rodar a roleta mais de três vezes! É isso mesmo! Vamos lá? Vamos! Pode começar! Eu vou começar girando! Glitter! Eu vou usar o Glitter! Você pode me passar o Glitter? Aqui está! Vou jogar a Slime na mesa! Vou abrir um buraquinho para jogar o Glitter! Hora de jogar o Glitter! Bastante Glitter! Agora vou misturar! Olha isso! Está muito lindo! Parece uma galáxia! Que legal! Muito bem! Eu adorei! Ficou super brilhante! Agora é a minha vez! Qual será? As miçangas! Uhul! Adorei! Vou pegá-las! Será que vai ficar legal? Vou colocar minha Slime na mesa! E agora, espalhar as miçangas! Vai ficar muito colorida! Mexe, mexe, mexe! Nossa! Ficou com uma textura super diferente! Agora vou de novo! ZOOMLINs! Agora eu vou encher minha Slime de ZOOMLINs! Uma coruja! O caranguejo! E agora vou misturar! Misturando bem! Olha isso! Nossa! Que legal! Uhul! Minha vez! Yes! Agora, por favor, as bolinhas de isopor! Pode deixar! Aqui está! Obrigada! Prontinho! Vou colocar as bolinhas no meio da Slime! Nossa! A minha Slime vai ficar com muitas texturas legais! Olha que demais! Agora é sua vez! Agora vou de novo! O que será que vai dar? Uhul! EVA! Vou pegar o potinho e vou jogar um pouco! Acho que está bom! Agora vou misturar! que textura incrível! Que textura incrível! Olha isso! Muito colorido! Que legal! Nossa! Eu adorei a minha Slime! Foi muito legal e divertida! Adorei a sua! Com os Zoomlings ficou muito legal! A sua ficou muito legal! O isopor deu uma textura incrível! Espero que tenham gostado! Não esqueça de deixar o seu like e o seu comentário! Até a próxima! Tchau! Tchau! Legenda Adriana Zanotto